Muito bem, chegou a hora agora de a gente falar da Solar Imóveis, uma imobiliária de confiança e qualidade, onde você pode conferir as melhores ofertas e opções para você que quer comprar, vender ou alugar um imóvel. No site da Solar você vê as opções dos imóveis, a documentação necessária e também você que é estudante, tem oferta para você que quer apartamento, vem estudar aqui em Erechim, tem ofertas lá na Solar Imóveis. Basta acessar o site da Solar Imóveis ou ir conhecer pertinho da Caixa Econômica Federal da Avenida 7 de Setembro ou ligar para o telefone 54-3519-8630. 54-3519-8630. Solar Imóveis, compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis.